Esse mapa aí, ele é bem recente. Você tá ligado nesse mapa? Não tá game moro, não? Eu sim, tava nos favoritos lá, né? É, exato. Tinha dado uma olhada, sim. Ele parece ser meio challenge, meio... easter egg. Porque ele parece ser, tipo, fases, tá ligado? É. Ué, o Souza tá vindo, puta que pariu. Mas aí é brincadeira um negócio desse, hein? Calma aí, então. Ele tá baixado? Então, não sei. Deve estar. Se ele tá vindo, esperar aqui. Mas eu vi que tem muito mapa, cara, que a gente tem pra jogar ainda. Tem, é? Tem. Eu tava falando que talvez não ia ter tanto mapa assim até abril. Não, eu não sei até abril, né? Ah, tá. Até abril é um bom tempo. Mas tem, cara, tem uns bons ainda ali do Contestino do Noa. Tem outros que saíram aí. Ah, sim. Esses do último Contestino do Noa você não jogou. Você jogou os do primeiro. Só os do primeiro, né? Pode crer. Que aí na hora de selecionar eu sei. Tem fazer uma pesquisa informal aqui. Hum. Agora que o Game perguntou se o Souza tava baixado. Aí eu lembrei que antigamente, quando era início, entre aspas, do computador, até uns cinco anos atrás, sete anos atrás, as pessoas falavam abaixar quando falava de download. Lembra disso? Alguém lembra disso? Cara, eu nunca falei isso. Mas eu lembro que as pessoas falavam isso. Não, eu sei quem falava. Mas isso é bem ouro? São pessoas que falavam isso. Tipo assim, não... Não, eu diria que é mais tempo do que cinco anos atrás. Isso é tipo, pra mim, isso é tipo época de Orkut, assim. Mano, hoje em dia eu não vejo mais ninguém falando isso, cara. Graças a Deus, tá ligado? Loucura, né? Ninguém fala mais, né? O abaixar. Olha lá, maluco. Mas eu achei que a gente ia perder essa batalha do abaixar, sabe? Eu jurava. Porque teve uma época que eu ouvia muita gente falando abaixar, mano. Eu falei, cara, ele fodeu, mano. Tá, cara. Sabe um negócio que... Meio nada a ver, mas tem um pouco a ver. Que eu vejo que as pessoas fazem... Parece que estão fazendo cada vez mais, e eu não sei de onde veio isso, porque na minha cabeça as pessoas não faziam tanto isso antigamente. É dar espaço pra colocar pontuação, tá ligado? Tipo assim, vai botar a vírgula. Aí, tipo assim, terminou a palavra, ele dá espaço, vírgula, espaço. Ou vai fazer uma pergunta, tipo assim, terminou a última palavra, espaço, interrogação. E eu sei que eu tô atingindo um monte de vocês quando eu tô falando isso, porque um monte de gente faz, tá? Me incomoda profundamente, cara. Me incomoda bastante também. E tipo assim, há três anos atrás, eu quase não vi ninguém fazendo isso. Hoje em dia... Não, não, não. Na internet inteira, eu vejo o povo no tempo inteiro, no Twitter, no Instagram, nos comentários, você vê a galera dando espaço pra pontuação o tempo todo, cara. Eu fico preocupado, porque parece que eu acho que a galera acha que é o certo, sabe? Começa a perceber, Jeff, você vai ver que é muito. Eu vejo bastante as pessoas botando o R no final de coisas que não tem R, tá ligado? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fui convocado com o CZ. Temos vaga. Tá baixado? Tá baixado, é claro. Então vambora, vou te mandar o mapa. Bom, partiu então, hein? Esse mapa aqui, ele tem easter egg. Pelo que eu vi, ele tem um easter egg de duas partes. Era o que tava na descrição. Tipo assim, a primeira parte leva uma hora, a segunda parte é uma hora e meia, assim, segundo a descrição. E eu não sei exatamente como é que é, a gente vai descobrir. Let's fucking go. Vamos ver se o Souza vai ser um bom integrante de CZ. Será? Quero só ver. Caiu ou não caio? Olha... É uma melhor que a gente possa. 80% Já meteu um meme já. Já cravou, já. Me exiquei, velho. Vamos ver na prática. Ó, você hoje tá substituindo, sou sete. Então assim, você não tem... Não é muito difícil sua missão. Você não tem uma base pra comparação muito hard. É, eu posso cair por volta de 12 vezes, então. Exatamente. Tranquilo ainda. Você tem umas 12 quedas aí, tranquilos, antes de ser criticado. Leque, eu vou contar uma pra vocês. Vocês... Hoje eu fiquei muito... Hoje aconteceu uma coisa que eu fiquei muito feliz. É uma coisa boba, tá? Aí se liga. Tava chovendo no Rio de Janeiro desde cedo, tá ligado? Tipo assim, duas da tarde começou a chover. Então imagina, já fazem 11 horas chovendo. E aí eu tava 11 horas com uma vontade de tomar uma coquinha, mano. E nada de parar a chuva. E de 20 em 20 minutos eu olhava pela janela e chovendo, chovendo, chovendo. Falei, caralho. E eu teria que ir na rua, né? E não, eu não tenho um guarda-chuva. Aí fui jantar agora, né? E se chegando lá embaixo... Meu pai tá de dieta, tá ligado? Faz um mês e pouco. Tá tipo, mano... Pior... Tipo assim, alucinante. Mais alucinante que a do Marginal, beleza? Não come low carb, os caralho a quatro. Aí eu fui lá sem intenção nenhuma, sem nenhuma esperança. Cheguei lá, não tinha uma coca na geladeira do meu pai, cara? Ele falou, comprei pra você. Eu não acredito. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Pai do ano, vagabundo. Eu não falei nada. Falei, caralho, velho. Puta, que pariu. Take a mug, ó. Peguei uma mug. Posso colocar em algum lugar. Chave? Vou pegar uma mug também. Ah, tem que botar na cafequeira aqui, ó. Caralho, é a musiquinha do mapa, mano. Ah, tem que ter uma chave. Ah, tá. Tem que achar café. Uma chave, ó. Já temos até, ó. Mapa que já tem um pack-a-punch no início. O que ele tá falando? Ó, gente. Os coisas de café estão aqui, ó. Ó, essa porta aqui precisa da chave 4 pra abrir ela. Já peguei o café falando. Abriu uma porta aqui já, chave 1. Calma, 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 gente. Muita coisa acontecendo. Clear debris zero. Olha, pelo que eu tô entendendo é o seguinte. Cada porta dessa é uma fase, digamos assim, entendeu? Aí a gente precisa de tantas chaves pra ir pras fases. As mais difíceis. É... Ó, tem chiclete. Nossa, será que é um chiclete roubados ou é... Não tem que pegar... Gente, vocês estão bem? Não tem que pegar xícara nenhuma, não, ó. Bota a xícara ali. Pega o café aqui. Não vou usar porcarholic. Ah, então. Já veio o stamina up. Então, mas tinha que pegar a xícara no começo. Caraca, pegou o porcarholic. Não, não peguei. Ah, tá. Aí depois pega o café e bota. Já veio o stamina up. E por que a gente ganhou o stamina up? Por causa do café. O saco de café tava aqui do lado. Ah, you feel excited. Muito café. É. Aí, ó. Mais chica daqui. Excitado, é. Mas aí vai pegar por que toda hora? Não sei. Acho que não, porque ele falou que a gente já bebeu muito. É, eu só tô com o meu. Ah, tu já tá com chiclete ativado? Pois é, eu peguei um chiclete, cara. Mas é chiclete quebrado, velho. Mas esse aqui só vai durar 3 rounds, então vai ser inútil. Os primeiros 3 rounds vai ser de boa. Eu não vou pegar mais. Ah, mas cadê o zumbi, gente? A gente começou a passar pela porta. Cada porta é um nível. É aqui, é. Precisa de duas chaves. Aqui de 3. Aqui de 5. Ó, todo mundo compra uma arma aí. Não, não são duas chaves, não. É a chave 1, chave 2 e chave 3, tá ligado? Ah, tá. Já dá pra pegar a primeira, né? Pode crer. Eu peguei uma AK-47, tô bem. Eu tô de bootlegger. Quem não comprou arma ainda? Jefferson. Eu como. É menos gravidade, né? Bootylegger. Tá, vambora. Debris. Óbvio que ele vai deitar ali, né? Rapitiles. É cheio de arma aqui. É um rosto. Launch the first challenge. Olha. Ah, tá. Vou fazer o primeiro challenge. Ah, tá. Essas armas é só enfeites. Ó, aqui é energia, liguei. Boa. Esse mapa, então, é de ficar preso? É, provavelmente. Vai ter uma porrada de zumbi aqui. Nossa senhora. Olha, tá mandando ligar aqui, ó. Que o floor is lava. E, caralho. Nossa, vai ter parkour nessa porra, velho. Mas eu tô na dúvida agora. Porque tem... Ah, vocês têm que entender. Nossa, fodeu muito, velho. Vou lançar o floor is lava. Vocês estão todos preparados? Calma, calma, calma. Deixa a gente ir na frente. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver até aqui, ó. Até onde é. Ele deve dar TP na gente, filho. Acho que ele não vai... É, provavelmente. Ah, pode ser. Mas é bom já conhecer o caminho. É. Conhecer o pulo também, que esse pulo aqui. É, o pulo é diferente mesmo, mano. É, ele tá meio que com gravidade menor. Hum. Mas é aí que tá estranho. Tipo, a primeira challenge é uma coisa e isso aqui é outra coisa. É, isso aqui deve ser uma secundária, esse pá mesmo. Pra ganhar algum perk. Eu vou clicar pra lançar a challenge primeiro, então. E depois a gente vê se floor is lava. Qual é a challenge? Tá, não sei. É, lá no início. Fizia 10 segundos ali, né? Vem pra cá, pra... É. Bora, 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 bora. Quem não tá aqui? Calma, eu, eu. Não, não, não. É pra cá. Ah, tá, tá. Achei que você tinha ido lá no início. Ah, não. Vou apertar. Bora. Ih, atirou o alvo, será? Ah, é pra atirar. Pra atirar. Ah, 10 segundos pra fazer isso. Entendi. Ah, tá. Aqui tá. Você tem que fazer a primeira challenge. É, agora. Ah, tá. Nice. Ah, ganhamos a deadshot. Ah, ganhamos a deadshot. Ó, segunda challenge. 10 segundos também. Fica de olho, hein. 3, 2, 1, vai. Bora, bora, bora. Todos os que eu atirei, se eu atirava antes. Perdeu? Calma, ele demora um pouquinho. É, deixa eu esperar um pouquinho. Aí. 10 pontos? 10 pontos. Caralho, aí sim. Porra, comprou o mapa inteiro. E é isso, acabou. Agora é o Flores Lava. Ó, tem... Ah, não, third challenge aqui, ó. 20 segundos. Fiquem lá, então. Eu acho que vai aparecer lá, eu acho. É, bora. Vamos ver. Tô aqui, tô aqui. Vai, vai, vai. Não, apareceu nada. Ah, não. É aqui dentro do labirinto. Meu Deus, tem que correr por dentro do labirinto. E achar os bagulhos. E atirar. E achar o bagulho a tempo. Vai, vai, vai. O bagulho. Ah, o bagulho. As miras. Ah, eu acho que já foi, hein. Perdemos, será? Acho que tem o último. Não, foi. Ah, deu bom, deu bom. Nice. Porra, 25 pontos. É. Não deve dar ponto nessas porras mesmo. Tá, e agora é o Flores Lava. Eu acho que o Flores Lava que vai dar a chave no final pra gente. Mas o Flores Lava é... O Flores Lava é desse bagulho de tempo, tu vai ver. Não, eu acho que não tem tempo, não. Eu acho que vai ser só, tipo, chegar no final do bagulho. Vai. Flores Lava. Flores Lava. Olha lá. Mas aí, gente, foi meio ruim, né? Ninguém foi pro final pra ver se esse teletransportável. Deve resetar. Ah, não, dá dano mesmo, então, né? Só não mata direto. Dá daninho, é micro dano. Tá bom. Vai, cara. Pior que esse pulo é diferente, velho. É diferente. É diferente. É diferente. Vai dar pra pular aqui. Gravidade afetada. Ai, ai, ai. Ih, quase errei. Ok. Ai. Porque a minha primeira down já vai aqui, já. Ai, entendi ali, ó. É, eu falo que se morrer perde os perks, velho. Aqui dá pra ficar. Ah, mas dá pra começar dali, já. Meu Deus. É, eu nem sei pra que que eu tô indo. Você já tava indo, já? Ah, mas se eu morrer... É, é. Vai. Ah, mas dá pra voltar, pra depender do obstáculo. Dá, dá. Tem uns obstáculos que dá pra voltar. Ui, ui. Meu Deus. Que agonia. Dá pra roubar. Tá. Ai, caiu de louco. Meu Deus, eu tô junto. Caralho. Achei que não ia caber. Tá, hein? Tá, não é tão difícil, não. Ou talvez ele pula se tu já tiver caído, tá ligado? Eu diga... Pode ser. Bom, tô chegando no final. Eu tô aí pra ficar direto. Ah, se só um tiver que chegar, é meme. Cheguei. É, é, é. Ah, press to end floor is lava. Esperar vocês chegarem. Ué, eu não entendi. Será que... A gente não pegou nada, né? Você pegou alguma coisa do caminho? Tá, acho que quando der end vai terminar. Não, não. Ai, meu porra que vai reviver ele. Caralho. Olha o chiclete. Olha o chiclete. Ai, calma. Eu achando que não ia precisar usar. Chiclete bomba. É que eu fiquei preso, cara. Eu caí entre o cimento e a parede. É. Vem, vem, vem. Boa. End. E aí? É, acho que foi isso aí. E tem como eu estartar de novo. Será que vocês chegaram a cair, tipo... Não, eu não caí, não. Ah, tem um portal. Esse portal... Tem um portal aqui, gente. Eu fiz sem cair, mas eu não sei se conta, né? Não, não tinha. Não tinha, não tinha. Tinha? Aqui, ó. Zumbi, finalmente. Ah, vambora. Eu acho que não tinha, não. Acho que o portal abriu agora, pô. Depois que a gente fez o nosso challenge. Tinha. Não tinha, a gente teria visto, pô. É, eu não reparei no portal, não. Mas eu vi, pô. Só não falei nada. Eu vi. Não é possível. Pode ver aí que tinha. Alguém volta no VOD aí. Pode ver. Ó, tem um negócio aqui. Ativar challenge. Ativei. Ih, caralho. Segura a posição por 21 segundos. Tá. Um de quatro. Acho que é aqui. Calma, é dentro do bagulho aqui. É. Não dá pra avançar. É. Acho que tem que ficar cada um em um, talvez. Nossa, mas eu não consigo sair daqui. É, não dá pra ir na frente. Não tá dando pra avançar. Ah, vocês não conseguem entrar. Ah, é que você ativou sem a gente aqui. Pode crer. É, vamos tentar ativar outro, então. Já deve ter dado 30 segundos. Ou quase. É, tá quase. Aí, foi. Acho a próxima. Ok. Isso aqui é... Caralho. Parece que eu caio aqui já. Caio lá embaixo mesmo. Esse aqui... Aqui, tá aqui, ó. Comigo. Boa. Que soso. É o quê? Aqui, ó. Ah, boa. Calma, deixa eu chegar. Ah, é bom que você protege aí. É, tá bom. É, vai. Vamos ficar preso aqui, ó. Eu acho que vier daqui. Não, eu não tô preso, não. Só um fica preso, pô. É, eu tô... Eu tô livre. Ah, pode dispar. Não, o Gabe tá dentro. É verdade. Mas... Mas ele tá preso? Não, não. Eu consigo sair. Ah, não. Eu também tô livre. É, vocês têm que ficar na área roxa só, então, pelo visto. Ah, eu acho que é esse círculo todo aqui, na real. Mas por que ia ter essas marcações? É estranho. Ah, I'll find the next position. Ó, mais uma aqui no meio. Vou ativar. Três de quatro agora. Ok. Até então... Mas tá passando vários rounds, cara. É, o foda é esse. Já tá nos cinco já, mano. Mas a gente consegue ficar naqueles locais lá dentro que não passa rounds. Agora é round de cachorro. Ah, sim. Mas logo vai baixar as próximas portas e vai estar round bem alto. Porque vai ter coisa mais de zumbi, provavelmente. É bonita essa área aqui. Tem que dar uma explorada pra ver se não tem item aqui, de repente, alguma peça. Nice. Bom que agora vem o McZ, amor. Geralmente vem, pelo menos. Ali não abre, tem um caminho pra cá. Ah, é pra lá mesmo. Tem um negócio ali no pé da árvore, daquele lado lá. Pode pular na água, será? Acho que não, né? Ah, diz que vai vir o McZ, amor. Pô, tô vendo uma chave ali do outro lado. Ah, é lá que a gente vai. Ah, não. É aqui, pode crer. Tô com uma bala. Fight aqui, ó. Aproveita e se é round de dog aí. Caralho. Vou até fistulhar, mas ela mata. Os dogs são muito fraquinhos. O que eu vou farmando? Vocês sabiam que existe uma dor de cabeça que se chama cefaleia universitária? Informação aí. Um o quê? Dor de cabeça? Sim, sim. Caralho, filho. Mas dói qual cab... Quer dizer, dói onde na cabeça? Dói qual cabeça? Qual cabeça? Parte da cabeça, isso que eu quero saber. A cabeça fica pulsando. Good job, go to the next. Ah, agora liberou lá, ó. Vixe, é assim que chama? Papinho do filho da puta, mano. Verdor, tem pouco zumbi agora, hein? Liberei. E a chave 2 agora. Ah, a chave 2. Peguei, nice. Ah, então vambora. Vambora pra não ficar passando round. Agora vamo voltar lá. Quer aproveitar o double point? Não sei. Ou, ou, ou... Ué, era aqui? Não, pô. Tem um portal aqui. Acabou de abrir, né? Já abri a chave 2 aqui. Entendi. Olha, o level 2. Ative 4 alavancas em ordem. Atirem 4 células. Ative... Ative 4 runas em ordem. Bora. Bora. Passa o reset se tiver errado. Olha aqui. Dá pra fazer o pack a point agora. Eu vou fazer. Já tá ali, ó. Tá vendo? Antes do clear the breeze. O outro portal já tá ali, ó. Não, mas aqui só tem o portal. Aqui não tem mais nada. Caralho! Pack a point bonitão. O outro portal já tá ali. O outro portal já tá lá. É, ele já tava realmente... Eu não vi, mano. Já tava, já tava. Take coffee beans. Será que eu pego mais um... Bota, bota café. É, pegar perk. Eu não peguei nada de perk. 4 alavancas em ordem. Atirem 4 células. Ative 4 runas em ordem. Esse step reseta se tiver errado. Dicas, frente, pilares. Ih, caralho. Take your hot coffee. Peguei. Too much coffee. Você se sente excitado. Fechou o café, já era. Tá, agora tem que pagar. Quem vai pagar? Eu, né? Tu, tem mais. Que pariu. Sai! Já roubou meus pontos, filho. Ué, não tem. Dá pra pegar. Vamos pegar o Jugger, véi. Isso. Cadê o Jugger? M4. Tá aqui do ladinho. Ai. E M1014. Deu. Bom, então vambora, né? É isso. Bora. Bora. Ó, tem um fuzil aqui. Tem tab? Não tem tab? Papo reto. Peguei um fuzível. Ok. Tá. Tem que ativar quatro alavancas em ordem. É, tem que descobrir a ordem, então. Aqui já tomando uma. Aqui não dá pra ativar, então deve aparecer qual que dá pra ativar pela ordem. Provável. É, tem uma alavanca aqui também. Achei outro fuzível. Ah, então vai ser mais de boa. Tem protetor civil. Ó, os zumbis bonitos aqui, véi. Os zumbis é pro protetor civil mesmo, então. Aqui, ó. Essa alavanca tá brilhando aqui, ó. É pra ela. É a primeira, eu acho. Qual? Ativei. Provável. Parou de brilhar. Pilar secreto apareceu. Vou levantar aqui a... Ih, não consigo. Ah, é no meio o pilar? Aí, levantei. Levanta a terceira aí, ó. Tá levantando os pilares mesmo. Foi a terceira. Boa, falta uma. Aqui é do fundo. O Focani mata o zumbizinho aqui. Vocês fazem, então. Tivei. Bota só mais uma. Boa. Todos os pilares. Neutralize as células de energia. Ah, uns orbs aqui voando. Agora é confusível? Tirei. Dois. É umas bolas vermelhas voando. Bola vermelha voando. Quatro. Foi. Boa, não vi nenhuma delas, mas tudo bem. Eu também não vi nenhuma. Tirei as zonas em ordem. É? Int from pillars. What the fuck? Ah, o pilar aqui, ó. Tá piscando. Tem um bagulho roxo. Tem que entender aqui, ó. Tem que entender pelos pilares. O pilar tem a quantidade de osso, pô. Esse aqui tem dois ossos. Deve ser isso. É, é isso mesmo. Tem um que tem quatro ossos. É isso, é isso. Tem um que tem três. Pode crer. Qual que tem um, então? O que tem um é esse aqui, ó. Do onde eu tô? Em cima de mim aqui. Vou atirar. Esse mapa parece que é bem fácil. Não é que se ama pra nós? Não quero zicar, não, mas... É, por enquanto tá de boa, né? Eu não sei como ativa o pilar. Vou colocar um fozinho. É a runa, querido, né? Olha o pilar. Ah, é a runa, tá? Então é a das três tetas. É a três tetas. Três tetas pra baixo. Ah, são dois susíveis ainda pro protetor. Teta, então... Será que eles estão escondidos aqui ainda? Não, não, não. A runa tem três tetas, caramba. Essa aqui, ó. Essa aqui do Souza. Ah, tem a runa em cima do bagulho, né? É a runa de quatro. Ui, caralho. A segunda... Wrong one order, ó, falou. É a de três bolas. Apareceu wrong order? Apertaram duas vezes, eu acho. A três tetas é a primeira. Ah, tu chegou a apertar já. Eu apertei. Ah, então foi isso. Aperta de novo. Ah, eu apertei certo. O de Souza apertou de novo. Não, essa aqui é a certa aqui. Eu apertei depois dele. É aqui, ó. Três bolas, vou pegar. Três bolas. Aí, foi. A terceira é a do chifrinho. Dois chifrinhos. Vou pegar, vou pegar. Tá aqui. E a última é o L. Mais velho. Ah, é protetor civil. Já dá pra chamar se quiser. Você é a runa de longo de cachorro? Beleza. Não, tá faltando ativar essa última. Não achei ela ainda. Qual é essa última? Tem aqui... Ah, não. É o L aqui. É tipo... Ah, aqui. Essa aqui. Essa aqui? Aí, nice. Deixa eu ver. Não sei onde que são os L, mas tudo bom. É um L de assinatura. É pior que eu passei por essa e eu falei, isso aqui não é L nunca, não é essa. Abriu. Peguei a chave 4. Ah, nossa, boa. 4? Ué, 3, quer dizer, 3. Ah, tá. Nem vou ativar o protetor civil. Vai que depois precisa. Vai ficar matando os um viator, eu acho. Aquela ali parecia a Carmen Miranda, cara. Tá ligado? Aquela pose que ela faz com o braço pra cima e o outro braço com a mão na lua. O cotovelo apareceu. Bom, então vambora. Vamo pro próximo. Eu não vou comprar agora, não. Eu acho que vou... Vou e nice. Eu vou fazer Mustang SL, velho. 28k, Sousa. Ah, abre lá. Ih, mas agora eu vou ter 3. Agora eu vou ter 3. Ah, filho. Abra, abra, abra. Mas isso aí é problema seu. Caraca. Que isso, cara? Falou de 3 tetas agora. Tem outro Clear Debris agora. É você, Guilherme. Uma das primeiras feitas. Eu abro, eu abro aí. Eu sou o Mild. Ó, speedcola. Uma das primeiras fake news da internet, tá? Que já existiu uma mulher que tinha 3 tetas. Caralho, essa foi pica. Papo reto? Papo reto, pô. Na época da internet de escada, isso aí. Vocês querem ir ou vão fazer alguma coisa ainda? Ah, eu... Eu não abri o que? Agora nada. Compra o Double Tap, se não comprou ainda, hein. É, eu comprei. Que boa, hein. Eu comprei. Não vivo sem Double Tap. 50 pontos. É, eu vou pegar o speedcola. Então, era isso que eu queria. Tio estrela. Vou rodar a caixa, né? Vamos lá. Vou pegar outra arma. Não tá ficando alto o round. Porra, o que é isso aqui? Me usa. Partiu. Bora. Pegando uma arma só. Atirem 10 alvos. Tá, é um 16, né, foda? 10 alvos? Pá, chegou a meia hora. E dá pra se jogar. Meu Deus! Eita! Dá mesmo! Ah, dá, dá. Meu Deus do céu. Não, pode se jogar. Mas ele cai antes de cair, tá ligado? Antes do buraco. Não, eu vi, mas eu nem cheguei aí no buraco e já caí. Caralho. Aquilo ali é um alvo? Tem uma bagulhinha flutuando ali, ó. Tá vendo? Acho que é summoning key. Dá pra pegar na descida? Pera, Missing School, ó. Tem que pegar... Tem que pegar caveira. Caveira 4, caveira 1, caveira 2. É, vamos ficar aqui. É, tem que achar 3 caveiras. É, provavelmente vocês, cara. É caveira os alvos? É, caveira. Mas que tamanho de caveira? É uma caveira do tamanho maior... Da cabeça do nosso boneco. Não, maior que a cabeça do nosso boneco. É maior. É um muco esse aqui. Mas tem que pegar ou atirar? Pegar. É, aparentemente tem que pegar. Aqui só tem o... Eu acho que o alvo é outra coisa. Eu também acho que é outra coisa. Ah, não, é isso mesmo. É a larva. Ah, era a larva? Eu nem tentei atirar nela. Ah, então é uma larva gigante. Não, não, mas talvez nasceu aí. Dá uma olhada. Ah, aqui, achei a outra. É, então. Dois. Boa. Ah, eu desci, eu desci. O Jeff ficou lá. Fiquei. É, ficou um pelo menos um lá. É, pelo menos um é bom. Mas aqui, cara, vou te falar. São 6 caveiras. A gente precisa de 5. Então não é isso que você tem que pegar. Não, o alvo é o nosso. Não, o alvo a gente tem que pegar. A caveira é outra coisa. E pá, são 6 objetivos, tá ligado? E aí o primeiro, 5 objetivos. O primeiro é esse daí. Entendeu? Ah, mas aqui eu já não tô vendo o bairro. É, eu vi 3 aqui. Nem dá pra ir pra lá. Vem aí em cima, Jeff. Se não nascer o larva aí, mano. Achei mais um. Uma bagulhinha amarela, é. Tem uma bolinha azul ali, mas não é nada. Não, mas larvinha. Tem não, mano. Aqui não tem não. Só se tiver na cara dos marcos. Pô, essas paredes invisíveis, cara. É foda de achar, mano. Fica bom pra gente conseguir ver melhor. Aqui tem outro. 5. Boa. 6. Ok. 7. Boa, time. Bora, time. Tava ali atrás. Tava atrás do bagulho também, né? Ó, tem uma alavanca aqui. Revelar caminho. Apertei. Ó. Ah, liberou um caminho pra cima. Tem um caminho usando... Ai, cara. Tem que fazer um parkourzinho aqui. Ah, é pra subir de novo. Ah, tá. Pode par. Tem que ter outro TP pra subir. Ah, é pra pegar a summoning ki. Terceiro orb. Peguei. Ai. Cai. Não, cai sem querer. A gente tem os outros dois orbs pra cá. Não. Pois é. Ah, é. Achei outra larva. Oito. Boa. Boa. Vou pegar. Lá em cima, achei uma larva. Nove. Falta um. Boa. Uma alavanca só. Dez. Nice. A porta secreta abriu. É aqui, ó. Isso aqui, ó. Chave 4. É, tá fechado. E o debris abriu. Não ficou nada lá pra cima? É isso. Lá em cima, aparentemente, não tinha nada. Só o bagulho da caveira, né? Deixa eu ativar o caminho de novo. Ah, não dá mais. Depois deve ter que voltar aqui. Deve ter que pegar a caveira em outro lugar. Pode ser. É isso. É, de repente tem que voltar. É. Faz sentido. Vamos embora pra gente não passar mais a coisa. Ela tinha uma bolinha também lá, mas não tinha como fazer nada com ela, não. Ele usa. Tá, tem uma chave 4. Onde que abre? Aqui, não. É lá no... Essa aqui eu acho. Eu acho que revive. Três mil debris ainda. Quem que não abriu porta? Eu, abro. Eu. Windows vai no guard. Já peguei, filho. É guard. Perfeito. E aqui, que os melhores perks ficam pro final, né? Meu Deus, isso é uma coisa horrível. Pariu. Tem que ser. Deixa eu pegar o speed de cola. Procassar aqui. Deixa eu ver o que que me falta. Eu já peguei o speed de cola. Falta... Quais são os perks que abriram agora? Ih, pita-ec. Mully kick e... Widdow's Wind. Os piores. Mentira, Widdow's Wind é bom. É, Widdow. Mully kick não dá. Ih, acabou. Só já tem 5. Não dá pra pegar mais de 5. Ah, não. Não tenho 4 mil. Bom, agora é completar 8 soulbox. Easy, né? Em teoria. Bora, então. É, tranquilo. Vamos lá. Dependendo de quantos... Se não vier margo, é atrapalho. Olha os perks gigantes, o tubarão. Será que os tubarão é a sua cara? Tubarão. Te amo. É, aparentemente é o tubarão, sim. Só pode ser. Só pode ser. Acabamos de entrar, não olhamos nada ainda. Ah, um item ali no chão. Tem uma mesa de montagem aqui, ó. É, peguei o item já. Ah, então é isso. Estava no chão. Legal. Aqui, ó. Qual item? Tem um item voando aqui atrás. Não sei, amiguinho. Ah, achei outro. Vamos. Tô enchendo um tubarão aqui já. Que parecia. Lá do... Tubarão mesmo. Só pode ser o tubarão. Só pode ser o tubarão. Cara, eu sei identificar o nosso box, tá ligado? Entendi. É que já ponho três itens, mano. Não dá pra montar nada, não? Verdade. Lembra Grounded. Dá uma olhada lá. Agora talvez dê. Eu tô enchendo. Cara, não é com o tubarão mesmo. Só pode ser o tubarão, né? Só pode ser o tubarão, né? Só pode ser o tubarão, né? Cara, só fudia. Ah, dá pra montar, Ragnarok. Quem que ia botar um tubarão no chão? Vou montar aqui. Castle, não é que tava certo mesmo. Só pode ser o tubarão, né? Só pode ser, cara. Certeza. Lost message. Não, pô. Que era pra pegar ali, né? Que que tinha perdido aqui antes. O tubarão tá crescendo, caralho. É, ele vai crescendo mesmo. A minha acabou. Ah, tem que pegar as almas do tubarão que estão caindo, né? Matando o bicho. Porra, eu já tô quase enchendo um aqui já, velho. Ah, tem que encher eles? Tem uma mulher falando. Porra. Aí, o Burke. Já foi um. Nossa, ganhei Vulture Raid, pelo amor de Deus. Eu ganhei um, caralho, nem sei que porra que esse Burke aqui foi. Peguei um caralho aqui, velho. Pode ser aquele ICU, se pá, ou... ICU é bom. Caralho, é uma Ray Gun gigante, agora que eu percebi, velho. Ah, só agora, porra. Nossa, eu só tinha visto os perks. Nossa, minha Ray Gun saiu pra entrega. Minha Ray Gun réplica. Eita, porra. Mas eu só vou pegar daqui meses. Ah, saiu pra entrega lá. Lá, é. Ah, tá. Quero ver quando saiu pra entrega de Curitiba. Não, não vai nem passar por Curitiba, filho. Eu vou buscar algum dia. Algum dia, quando tiver que ir pra lá, você bucha. Mandei pra aqueles lugares que segura teus bagulho, e aí vai ficar lá. Ah, tá, entendi. Seis meses. Aí, quando eu for pra lá, eu mando entregar no meu hotel. Entendi. Legal, legal. Os Tonks. O cara já sabe que vai viajar bastante, né? Já deixa... Não, não, não. Ai, acho que dica... Como é que é? Lazer, viagem... Eu acho que pode ter uma viagem, mas se não tiver, daí... Pessoal, quando apareceu uma Ray Gun aí no armário do lado, saiba que ele já viu o novo Cod. É isso. Agora ele não vai mais botar a Ray Gun, né? É. Não tem segredo agora. É o meu que já foi, peguei uma minigun. É, tá vindo um pouco zumbi. Ah, que... É, que veio a maioria em mim, tanto que eu já enchi dois. Eu tava vindo a maioria no pelo meio. Dois? É, já enchi dois. Tem mais um aqui, eu acho. Dois tubarões enchi. Tá substituindo só sete menos até no dois. Quando enche o tubarão, ele sobe, hein? Ou não? Ele some. É, ele some e dropa um bagulho. O meu dropou Perk e minigun. Dropou uma arma. Ah, não. Acabou, mas... Tudo bem, eles vão morrer tudo aqui perto, pelo menos. Aí foi a minha. Ah, eu não consigo pegar a arma. Acabou a arma aí. Vê essa porra aí. VMP, saudades. VMP. Pospbala. Cadê o outro? Tá aqui. Ah, consegui pegar. Ainda bem que não vem mágoa, velho. Ele ia atrapalhar pra caralho. Pegar o Widdow's Wine, mano. Ó, até agora tá fácil mesmo. Nada muito... É, tá bem, tranquilo. Ai, caiu. Mas essa é só... Ih, caralho, pessoal. Essa boca foi fora, hein? Nossa! Aqui tem aquele Perk da Luva Roxa, velho. Luva de Box Roxa. Caralho, esse timing foi fora. É... Revive o Gabe aí, revive o Gabe aí, que eu tô matando tudo aqui, ó. Eu tô com... Quick Revive. Nossa, veio o Max e a mancha do Gabe levantar. Já poderia ir embora, hein? Já acabou. Todo mundo... Aquele Perk da Luva de Box Roxa? Todo mundo pegou a DG4. Esse aí é o que... Ah, nossa. Esse Perk é a OP. É o que você volta com todos os itens. É, sim. Bom, vamos embora, vamos embora. Não vem no meu cu. Tá, bora, 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 bora. Ou só porque veio uma minigun, cara. Caralho, fiz o Pack-a-Punch e minha arma nem ficou colorida, mano. Aí não. Fazer isso, depois eu pego o resto. A minha ficou dourada, pô. Ficou bonita, tu não ficou, não? Não, não. Caralho, mano. Minha ficou azulzinha. Troca essa arma então, velho. Papo reto. Depende da arma, eu acho. Ah, mas já teria o Perk pra comprar ali depois. O que tem de arma aqui? Vou pegar uma outra arma aqui. Quatro Canisters, quatro tanques de nitrogênio. Acho que vários Canisters contar pra cavar relíquia, encontrar cinco caralho, contar coisa. Ah, não, peguei esse Pack-a-Punch que vê coisa através da parede. É, eu tô com isso também, uma bosta. Não, essa versão boa dele. Não, essa versão aqui até que tá decente. Já vi versões muito piores. Tem uma que você não vê porra nenhuma, velho. Ah, essa aqui tá bem boa até. Vou te falar que é uma das melhores. Três Caldebris ali. Perfeito. Eu só queria uma NGzinha. É, eu também queria uma Zinha. Nossa Senhora. Olha esse barulho da barra. Sai, Malek, vó. Azaro. Pena, Malek é de fuder, mano. Três mil, é. Três mil. Três mil, Gabe Moriara. É, já abro. Só tirar uma arma na caixa aqui. Eu abri, eu abri. Ih, Monk Bomb, nice. O Sousa. O Gabe Mori. Aí veio o HVK. Tá bom. É, não é Lalao, você é meu. Bastante coisa, velho. Coisa da Zezbo aqui, ó. É, tem que plantar. É, tem que plantar o bagulhinho. Eita, pô. Muita coisa pra fazer, filho. Aqui no meio. Ah, não. Vamos, olha. Primeiro achar quatro canisters. É. Tem umas caveiras lá também. Ativar os canisters. Porra, só vem o Sniper. Vai tomar no cu. Só porra, não veio uma LMG. Não vi nenhuma passando, velho. Vem pistola, Sniper. Caralho. Ah, morrei e tava de férias, Chester. Ele precisa voltar aos poucos. Olha, de novo. Pega pra mim uma Ballistic Knife e uma... Como é que é a outra? Hã? Esqueci qual que era a outra. E uma War Machine. Olha os caras aqui, ó, deitando o Perkett. Ainda que ninguém deita. Acho que tá na partida. Ele pega tudo, sabe? É, é, é. É, é desgraçado. É... Acho que não deve dar pra tomar café, mas... A planta estranha tá bloqueando o caminho. Bom, provavelmente a gente vai pegar essas sementes no... No mapa lá, né? No mapa, sim. Só pegar o Idolswine aqui e vambora. É, deve ser. Encontre cinco sementes na... Na... Lua. Lanter e cinco. Encontre... É, uma bagulho de... Tem até um galãozinho ali, hein? Ó, as sementes é no final, tá vendo ali, ó? Qual o nome? Regador. E aí, regando as plantas, pegue o sap e é isso. E o resto é no final. Partiu, partiu, partiu. Bora. E a Moon... Eita porra, de novo. Ah, Luí! Não, 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 não revive, não revive. Eles têm o perk da Luvinha, não tem? Ah, os dois têm. Não, eu não. Eu não. Você não tem? Então vou tirar. Meu Deus, diz que vai vir zumbi, mano. Calma, vamos ficar junto pro zumbi vir logo. Ah, não. Talvez demore um pouco. O clássico barulho do... Nem fudendo, velho. Aí, tá vindo, tá vindo. Aí, graças a Deus. Ah, ainda bem que geralmente sou eu que morro nessa merda. Ah, então tem que achar os quatro canisters. Isso, primeiro isso. Tem uma peça lá em cima. Dá pra subir essa escada aqui, não? Dá. Não? Não, cadu, mano. Achei a pá já, mano. Só não dá pra pegar ainda, mas tem uma pá aqui. Até aí achei o canister. Peguei um. Boa. É um tubão mesmo? É um tubão longo. Tem outro. Open jump pad. Abri o jump pad aqui. Ah, não. Não consegui abrir. Só tem a opção. Agora acho que abrir. Aqui o terceiro. O jump pad já tá aqui, ó. Eu vou usar o jump pad pra ver. Ai, meu Deus do céu. Ah, deve ser aqui na MPD, né? Tem que botar na MPD. Ai! Mas tem que pegar todos primeiro. Isso aqui, ó. O jump pad é pra pegar um bagulhinho ali em cima, velho. Só que eu não consegui pegar. Ah, tô vendo. É uma morbidinha ali. Em cima da cachoeira. É uma morbidinha, é. Eu vou lá de novo. Não, não, não. Botando um canister, gente. Aí, boa. Peguei. Ah, não. Esse é o orb. Ó, a gente tem o orb 3 e o 4. Mas a gente não pegou o 1 e o 2. Deixamos passar. Deve ter que voltar lá nos mapas pra pegar. É. Lá naquele mapa que você abriu um caminho pra subir, tinha um bagulho lá. Ah, então. Ah, aquele eu peguei. Ah, não. Tinha mais um? Eu peguei um lá. Não, não. Tinha só um lá, é. Tá, eu vou botar os canisters aqui no meio. Você pegou todos? Ah, não. Falta um ainda. Falta um. Isso aqui é uma mesa de montagem? Não. Parece, mas não monta nada não. Ah, isso tá bem escondido, hein. Tá, falta então um canister só. Exato. Tem que ver como é que é. Ah, achei, achei. Peguei. Boa. No nosso interior eu achei todas as peças. Aqueles na pirâmide. Botei um. Botei dois. Boa. Preciso de nitrogênio. Tem que achar os tanques de nitrogênio. Aqui achei um. É tipo aquele de dar refill no shield, lembra? No shield da Shadows. Ah, então é pequenininho. Dois. É um pouco maior, mas é o mesmo formato. Foda, eu sou horroroso pra achar esse bagulho. Eu vou tentar achar aqui no cantinho. Nesse canto aqui. Nitrogênio, eu peguei um tanque de nitrogênio aqui. Três, boa. Falta um. Ah, era isso que vocês estão procurando. Tá. Deixa eu ver no caminhinhozinho aqui. Tem outro jump pad aqui, mas... Com a max emul, isso aqui não precisa recarregar. Ah, não. Precisa sim. Ui. Achei o quarto. Boa. Mais. Usando nitrogênio próximo dos canisters. Vou dar um bom ponto isso aqui. Botei um. Botei dois. Dois. Três. Três. Quatro. Ativar o canister pra pirâmide. Cada um tem que ativar um. Agora tem que encher esse pá. Tipo Namun mesmo. Tipo pá. Ah, não. Agora tem que encontrar pá. Achei, onde é que tá pá? Pá. É perto do Jeff ali. Pai. Ah, não dá pra pegar não, cara. Ué. Ainda não dá? Ah, diz aqui, ó. Gasolina está... Agora vai dar. Ah, agora foi. Ah, boa. Pegou. Agora tem que cavar. Tem que ir nas areias e ir cavando. Aqui já não tinha nada. É só uma pá, será? Vai achar IC desse pá. Nada aqui também. Acho que todo mundo deve conseguir dar F. Porra, filho. Um montinho de terra mesmo. Ai, 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 ai. Mas essa pá... Dá pra usar ali na frente do canister. Aqui. Não, não. Ele tá falando pra achar... Tem que usar pá pra cavar o negócio e pra botar aí. Ali vai ser a relíquia. Ah, tá. Entendi, entendi. Ah, cadê? Não tô achando mais lugar pra cavar. Não aparece, montinho. É, eu só vi dois só. Aqui, achei outro. Aí, achei. Boa. Peguei. Só trazer aqui pro meio agora. Ah, eu já consigo botar já. Ativar a pirâmide. O final foi emitido pra pirâmide. Agora é a semência. É, agora só incides, né? Ah, já achei uma aqui, brilhando. Ah, tá tudo brilhando. Já achei duas, já. Vou pegar. Pai Deus, eu voltei, velho. Ah, já tem o bagulho pra voltar. É, já dá pra voltar já. É o bagulho em roxo, brilhando? É. Ah, tá. Achei mais uma aqui, mas não... Ah, aqui... É, não tô conseguindo pegar, não. Achei mais uma aqui. Ah, então foi. É, deu bom, deu bom. Acho que eu peguei, sim. Volt pro heavy. Ó, o portal. Aqui, ó. Atrás da pirâmide. Bora, bora, bora. É o roxinho aqui na pirâmide. Nossa, cuidado. Quase que morre todo mundo de novo. Nossa, é verdade. Nossa, cara. Tomando tudo. Pior que eu perdi minha arma ainda, velho. Ah, sério? Acho que agora eu tenho que botar as sementes aqui. Papo reto. Papo reto, Gabriel Maria. Plantar semente. Plantar semente. Não perdi a minha arma não, tá safe. Plantei. Ah, vai achar uma garrafa de água na Moon. Tem que voltar lá. Ih, caralho. Garrafa de água. Eu não espero que ele... Ah, ah. Vou dando uma olhadinha lá. Caramba. Hum. Caralho, os bichos estão aqui firmes e fortes ainda. Nossa, essa arma é da hora. Ela é muito lenta. Tô procurando aqui a garrafinha d'água. Pick up. Já foi na Moon? Peguei, achei, achei. Não sei se é isso. Ah, já achou. Já. É, já achei. Era o regador. Nossa, cresce instantâneo. Que água é milagrosa. Deve ser água com gás. Beleza. Caralho. É a... Sei que é lá o que é mil do Minecraft lá. Agora tem que coletar o seu CEP. Painel de controle. Aqui, ó. A gente vê a coleta. Os detorte. Usei. Tá criando uma mistura doida. Aqui mesmo na mesa. Vai nascer um demônio. Tô criando o final boss aqui, cara. É pra explodir a porta aqui, eu acho. É, nessa planta aqui, ó. Que ele fala que tá travado. Planta esquisita. Cara, começou a ir do nada. Ih. Caralho, agora tem umas LMG aqui, hein. Ai! Porra. Ih. Meu Deus, caí. Eu vi. Nossa, uma interrogação. E tem uma placa de queda. Aqui, ó. Pressione F para ler o sinal. Meu Deus do céu. Algo grande tá se aproximando. Vixe, tem um macaco morto aqui. Tá escondendo o sinal da pirâmide. Tá bom. Em cima do biodome na moon. Vai até a moon. Gente, eu aqui embaixo. Mas e o japonês? Calma, gente. Deu. Tá cheio de zumbi aqui. Eu tô sozinho, mano. E eu não tenho bala, mano. Dá pra ver tudo embaixo, eu acho. Dá pra ver, ó. Não tem como a gente descer, não? Calma, eu peguei um kabungo. Eu tô, tipo, num back rooms, velho. Caralho. Juro, juro. Peguei um coração. Dá pra descer. É só vocês irem na interrogação aí. Não, não, não. Eu sei que dá pra descer. A questão é, a gente quer descer. Ah, entendi. Eu quero, eu gostei, velho. Não quero mais não. Puta, é sério. Nossa. Precisa botar os corações num lugar pra abrir uma porta. Ah, eu quero descer. O bicho que olha na parede. Meu Deus do céu. Eu quase fui nele, mano. Vou descer agora, eu tô curioso. Ah, é um back rooms. É um back rooms. Olha, dá pra passar no arame farpado aqui, ó. Caralho. Peguei o segundo coração. Boa. Tem que achar quantos corações? Três. Já achei dois. Tá. Aqui deve ter outro. Não. Ai. Não, não, não. Ah, o irmão, ele tá ali. Eu não vou ali não. Ele vai me matar, velho. Pelo menos parou do nosso bicho. Mais ou menos. Dois. Cadu, mano. Um coração apareceu. Um coração acabou de aparecer. Ah, ele só aparece depois que você bota o segundo. Entendi. Ah. Aqui tem outra interrogação, velho. Mas não aconteceu nada. Ah, achei. Achei o terceiro. Tava na... Boa, boa, boa. Mas os bichos estão se mexendo aqui, velho. Esses corpos. Vou botar o terceiro. Ai, tá mesmo. Porta se abriu. O bagulho macabro do caralho. Eita, arma do Halo. Ah, espada do Halo. Energy Sword. Dá pra comprar aqui. É dois mil. Não é aqui? Ih, tem que achar a saída. Achava que era aí, né? Eu tô de boa de arma. É, eu também tô suave. Eu tenho que achar uma saída. É, acho que é pra cá. É aqui, ó. A saída é aqui onde eu tô mesmo. É. Tem um buraco que eu preciso jogar aqui. É, a espada é da hora, mas ela é lenta, velho. Energy. Se quiser, é só comprar ali. Ah, não. Quero não. Muito feia essa arma. Ah, não vou também, não. O que que tava escrito? Antes de vir ler, ler. Tem alguma coisa escrita. Escrito? Pressionei F pra alguma coisa, né? Help Corpse, não sei o que. Eu não tô... Ah, help Corpse to escape the background. É, só pra escapar. Eu vou pegar o mesmo daqui. Ah, vou voltar. Ah, tá. Ok, interessante. Tá, tem que voltar pra Moon agora. Nossa, a gente já tem que voltar lá. Tem que voltar pra Moon? É. É, falou que pediu que tem que voltar. Ah, alguma coisa... Ah, calma, deixa eu fazer um pack-a-punch, mano. Mas eu preciso de uma arma melhor. Será que dá pra fazer pack-a-punch no Halo? Vou pegar o soquinho aqui. Caralho, dá. Vou pegar o Kaffee. E Kaffee Dins. A gente achou ela muito lenta. Tecnicamente, eu me LMG isso aqui. Machine gun. O Gabe Moreira. E veio comigo na banheira. Cara, essa caixa tá muito difícil de vir... Ai. De vir o Underweapon. O que que tem aqui? Aqui tem uma arma. ACR. ACR. Eu peguei essa... M270 aqui. É, eu peguei essa aqui, ó. Muito boa, viu? Tem boa, tem boa. Fiz pack-a-punch nela. Mil bala. Mil bala no... E o Taek também. Vou comprar essa outra aqui. Ah, o Taek você pegou na caixa. Pegou na caixa. Quando você veio, você não chegou a ver essas aqui, não? Até falei... Não, eu caí super rápido. Eu entrei na sala e caí no buraco. Só fazer o pack aqui. Não era véi, o Walking West. É, tem que ir na mão agora, então. Bora, bora. Bora, não. Eu vou esperar todo mundo entrar. Não, eu vou primeiro. Eu vou e pode vir. Caralho, tem um ovo gigante aqui. Eu vou também, eu vou também. Vem aí, filho. Eu tô indo, tá? Vai. Ó, tem um ovo aqui. Touch the big seed. Peguei. Touch aí. Touch aí. Esse é... E agora? Começou um rockzão, hein? Começou ele, filho. Tem que voltar, será? Não. É, falou pra mim pra mão pegar alguma coisa. Ó, abriu o teto. Ah, abriu. Abriu mesmo. Tem uma nave ali? Caralho. Tem, tem. Isso não é um convite. Meu Deus. Ih. Tem que destruir o... Tem que atirar, então? Será? Não dá. A gente marca... Ai. Meu Deus. Tem que ter uma maneira de desabilitar o shield. Tirar no... Ai, zumbi. Ai, meu mouse. Meu Deus. Ai, voltou. Os vermelhos? Será? Ponto vermelho. É, nada tá do benchmark. A gente deve ter que colocar alguma coisa aqui. Ah, o shield é aqui embaixo, aqui, ó. Clear debris. Ah, é o debris. Eita, me jogou pra dentro da nave. Que, caralho. Tô indo também. Eita, porra. Também vou, foda-se. Aqui, ó. Disable shield 1. Tem um botão. Vou clicar, cliquei. Shield 1 tá desabilitado. A granada quebra o generator. Que generator? É, qual? Será que é lá embaixo? Ai, eu tô voltando. Ah, não, não. Tô indo pra... Em cima. Tem como vir aqui pra cima. Que susto, mano. Aqui tem um gerador. Vou tacar uma granada nele. Ah, mas eu tô com... Ah, acho que serve. É, eu tô com a endozona, mas não serve não. Será que é mais de uma? Mais sem cheiro. Tento tacar mais uma aí pra ver. Mas isso é um gerador mesmo? Ai, foi. É, era um 2 então. Boa. Ei, tem um astronauta aqui. Agora que eu venho. Vou desabilitar o segundo shield aqui embaixo. Ai, caralho. O bicho da mão aqui, velho. Isso, boa. Demilitei. Aqui, vou jogar granada. Cuidado com o astronauta aí. Vai te levar pra algum lugar. É, pelo amor de Deus. Aí foi, boa. Boa. Desabilitei o terceiro. Aí, ó. Taca aqui, game. Não tem mais nenhuma. Acertou? Acertou, acertei. Matei o astronauta. Boa. Não, tem que destruir o três ainda. Tá dizendo ali. Eu jogava o jogador. Olha o mó trovãozão, filho. Que susto. Não tremeu até o chão, filho. Boa, 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 boa. Eu não sei onde tá o quarto, mano. O botão não tá aqui. Se eu cair, vocês já sabem. Faltou luz. Agora, onde é que tá o quarto, gerador? É. Eu só vi esses três mesmo. Será que tem um... Será que é embaixo? Será que é embaixo? É em cima aqui mesmo, ó. É em cima de um que vocês já destruíram, gente. Eu tenho pouquinho zumbi, graças a Deus. Tá bom. Boa. Fique vivo e saia daí. Tá pegando fogo. Eita. Meu Deus, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, né. Tá pegando zumbi pra caralho. Mete o pé, mete o pé. Taca só. Vou entrar no portal. Quer dizer, aqui não deve entrar. Não, não entra aqui. É ali, ó. É aqui atrás. É aqui, ó. Esse é azul aqui. Calma, vou entrar. Entrei. Ah, não. Isso aqui me jogou pra cima só. Não, é outro. É outro. É outro. Onde? Meu Deus. É o portal, aquele... Morrei, vou morrer, vou morrer. Morri. Caralho. Mas eu tenho o perk aqui. Calma. Ah, tá. Então tá safe. Tá safe mais ou menos. É, tem zumbi pra caralho. Dá pra voltar? Eu volto aí pra te ajudar. Pera aí. Não, calma. Eu consegui me livrar aqui. O da direita é o grandão. Não? É, direito é embaixo. Ah, tá. Achei, achei. É, embaixo. É, lá embaixo. Boa. Nice. Agora voltar pro lobby, né? Não, agora tem que matar a nave, eu acho. Não é isso? Mas ela não tá, tipo... Não tava morrendo a gente mais. É, eu acho que pra matar a nave era com o gerador, não. Será? Não sei. Ela começou a pegar fogo lá. Acho que a gente já conseguiu destruir ela. Será? Pode ser, mas ele não avisou nada. Tá fazendo uns barulhos, inclusive. Será que é só esperar? Ó, tá ouvindo um tomo. Esse barulho eu acho que é aqui. Ai, foi, foi, explodiu. Ai, nice, cara. É só esperar. Pô, uma bosta. Começa a segunda missão logo aqui. Então acho que agora, essa foi a primeira parte. É. Tá, tô voltando, tô voltando. Eu voltei já. Voltei. Tô entrando agora. Pelo amor de Deus. Vou pegar um cafezinho aqui. Tô citado. Ó, posso começar a segunda missão? Calma, calma. Deixa eu ver o que eu tenho de perk pra comprar. Comprar um cookie. Vai. Cad, tio, só ir no boeiro rapidão. Ai, ai. Peraí. Qual que é o outro perk que tem aqui? Ah, o Tati Kilo, né? Eu vou comprar por isso. Ah, não. Tem que comprar de novo o perk da luva, mano. Perdi ele. Pronto. Ok, ok. Tamo bem. Calma, filhos. O cara já lembrou. Depois eu faço pegar punch na energy. Onde é que vai dar launch agora? É aqui na sala das sementes. Ah, tá. Vou esperar o Souza voltar. Jeff, conseguiu comprar as coisas de volta? Deixa eu ir ali ver alguma coisa. Calma aí. Eu tenho quatro perks. Deixa eu pegar o stamina. Não, não. Não, não. Compre esse aqui, ó. Compre esse aqui, o da luvinha. Que aí você cai em cima do zumbi e não perde tudo. É que eu não sabia que eu tinha que comprar ele toda vez. Mas dá pra pegar o stamina também. Ó, o foda que eu perdi aquele perkzinho da luva ainda, velho. Ah, não dá. Só comprar, tem outro ali. Ah, tem como comprar. Perfeito. Deixa eu comprar aqui rapidão. Pode ir pá. Nem tinha visto, mano. Vou ativar a missão, então. Pã, pã, pã. Bora, bora. Pode ativar. Snowy ruins. Onde é que essa porra é? Ah, no gelo. Ah, lá. Esse tipo de caveira, ela é lá no 1. É no 1 ou no 2? É no 2, né? Nível 3, ó. É no 3. Nível 3. É pra colocar no nível 3, eu acho. É, mas é... Check the goals for no HQ. Onde é o 3? É aqui, não é não? Não, não. O 3, acho que a gente vai pegar no 2 e botar no 3. É. É, acho que é isso. Calma, um de cada vez. Entrei. Ah, não. Ah, não. Tem mais gol, não. É aqui mesmo. Ó, ouve, ouve, ó. Caveira 1, parkour. Caveira 1, parkour. Caveira 2, cavar. Ah, já tô cavando aqui, já. Pulo nível 3, que é onde bota tudo. Aí vai pra 4, que é o enigma nível 4, mais hub. É, eu cavei 1 aqui e não tive nada ainda. Cadeira do parkour, deve ser lá no lava. Ó, achei a de cavar, achei a de cavar. Boa, boa, boa. É só uma, né, em cada. Agora é do parkour. É, nível 1, parkour. A do gelo é o quê? Vê aí. Eu tô no gelo. Ó, nível 4, do gelo. É o nível 3, o gelo. Onde vai embora? Não, nível 3 é onde bota. É aqui no meio. Não tem nenhum no 3. Ah, então não é aqui. 4, 5 e no HQ. Nível 4, então, ó. Qual que é o do parkour? O enigma lá é o 1. Eu vou lá, então. Acabou de ter a 2 aqui. O nível 4 é o enigma. 4 é o enigma. Mais o hub. O 5 é a caverna granada mundes aqui, Didi. Enigma mais o quê? A caverna granada mundes? Mais hub. Aqui vem onde vai que é esse parkour agora. Nível 4, mais hub. Quem sabe tu tenha resolvido e voltar pro hub, sei lá. Bom, tô aqui. Nossa, achei o parkour. Foda é o zumbi, velho. É nível 4 que é... Ah, aqui é 3, né? É, o 3 é onde a gente vai botar as caveiras. Eu acho que no 3 não tem nada, pelo que diz aqui na placa. Mas será que... Mas... É... E aqui embaixo do gelo, que é o nível 3, será que não tem nada? Acho que não. Se não, eu diria aqui no... Vai, peguei a caveira do parkour. Tem que ter, porque aqui não tem portal pra eu ir embora. Meu Deus, ainda bem que não morre. Tá safe. Então tu vai ter que resolver o bagulho aí pra vazar, se pá. Porque no quadro não diz de ter caveira, pelo menos. Talvez tenha que resolver só pra vazar mesmo. Aqui no 4 não tô entendendo nada do puzzle. Não tem nada, na verdade, aqui pra ativar. Tem só um Margua. Esse é um mistério, né? Esse aí é um mistério, né? Esse é um mistério, né? Esse aí é um mistério, né? Esse aí é um mistério, né? Esse aí é um mistério, né? Ah, aqui tem um portão 5. Eu não sei se tem ordem. Acho que não tem ordem. Vocês cavaram antes de ir pro parkour, né? Acho que não tem ordem. Não tem ordem, acho. É, não tem ordem, não. Foi o de cavais do parkour, falta 2, então. Já foi na última, da moon? Da... Não. Não, não. Vai alguém pro 5. É, na caverna. Caverna, eu vou fazer lá, eu sei qual é. Tu sabe qual é, Júlio? Nossa, eu vim pra cá nadar. Ó, o do 5 de dica que diz cave, granada e moon. Tá, tô no errado, então. Aqui é o 4, o Jeff. E tem outro no HQ aqui, que é moon, que card e HQ. O 5, aqui é o 4. É, pior que ele não tem a numeraçãozinha, mano. Caralho, cadê o 5, doidão? O 5 não é esse aqui, não? Eu acho que é o último da esquerda, não? Ai, caralho, esse aqui é o 4. Esse é o 4, já falei. Não é esse aqui não, Jeff? Não me ouve, mano. Tem a plaquinha na parede do nível, gente. Ah, esse aqui, esse aqui. É a moon. Aqui é o 5. É que eu não sabia que a moon era o 5, cara. Eu pensei que a moon... Ah, não, aqui não é a moon. A moon é na sala das sementes. É. Não, não é possível aqui, velho. Ele não foi pela sala das sementes. Não tem nada, mano. Onde é que você tá, Jeff? Eu tô no 4. Peguei aqui, peguei. Boa, pegou a 4. Você tá na neve, né, Jeff? Não. Ah, não. A neve é onde bota o bagulho. Bota. Inclusive, tô botando aqui já. Falta o último e o do hatch, então. O parkour, tu pegou ou sou, Zé? Peguei, peguei. Falta só a caveira 3 e a caveira 5. A caveira do 3 e a do 5. Só a do 3 não tem. A do 3 a gente vai botar. Quais são as outras? Qual é a dica do outro? É o mistério lá, a enigma que o Japa tá fazendo? O enigma, o 5 tu já pegou agora, né? É aqui no 8Q. Então só falta esse aqui, pô. É moon, que card e 8Q. Cara, como é que eu volto daqui mesmo? Eu tenho que des... É, eu tenho que descer. Lembrei. Moon, que card e 8Q. Mano, aqui não tem nada pra ativar. Não tô vendo nada de diferente também. Deixa eu ver na moon aqui. Não tem nenhuma dica do meu aí? Só dizia enigma, 8Q dizia o teu. Só isso. E virou round. Enigma, 8Q. What the fuck isso quer dizer, velho? Deixa eu voltar. Eu não sei onde é a moon, mano. A moon é aqui onde eu tô aqui agora. Aqui onde você tá, Jeff. É aí, ó. É lá, né, que tá o enigma, então. Não, o enigma é no Hayashi. Onde você tá lendo essas coisas, Gabe? Aqui na moon tem que achar o que card. Lá no 8Q, na salinha pequena lá. Tem na parede um quadro. E onde que é? O do Hayashi é o 4, mas onde é que é o 4? Não, é aqui, ó. Aqui atrás, sonsa. Aqui, achei o meu, que card. Ah, boa. Ah, boa. Esse aqui ele não explica direito. Mais hub, não é id, que é hub. O que é o hub? Hub, eu me enganei. Hub é onde tem todas as salas lá. É o central, o centro, eu acho. Ué, tem um unlock door aqui no hub. Oh, caralho. Aqui, eu peguei o que card agora. Ah, ok. Peguei a quinta aqui. Ah, nice. Então, só tá faltando do nível 4 agora. Nível 4, mais hub. É, então, tem que ter alguma coisa lá. Deixa eu tirar de um. Vou dar uma outra olhadinha aqui, véi. Aqui é onde tem a Ragnarok. Se pá, tem que fazer alguma coisa com ela. É, eu tentei. Eu dei umas porradas de Ragnarok aí. Tem uma caveirona gigante aí. Eu não tentei botar a Ragnarok no chão nessa caveirona. Eu só tentei bater. Ó, é alguma coisa com essa mulher aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, é? Usar a Ragnarok. Usou a Ragnarok mesmo. Tem que ter alguma coisa no caminho, talvez. Como é que acendeu esse laser da Ragnar? Tem que refletir ela, eu acho. Será que eu tenho que... É, tinha um bagulho ali do lado dela ali, roxo. Ela não te dá dano. Ih, tem aqui a dica, aqui, ó. Ela tinha uma alavanca, pô. Tá faltando espelho, tá dizendo ali, ó. Mísseis. Ah, eu não vi essa alavanca. O que é que tem espelho? Ah, vai ter que bater no Tedberra, mano. Cara, tem espelho no hub. No hub tem um espelho. Eu vou lá buscar. Ah, então é isso. Ah, pega lá, então. Vai ter que ser pra matar o Tedberra. Aqui, ó. Peguei, peguei o espelho. Boa. Deixa eu botar aqui o... Espelho, botei o espelho. Ó, foi na caveira, isso mesmo. Aí, liberou. Aí, pega a caveira. Nice, porra. Eu tô sem munição. Calma, voltou de cada vez. Pode vir. Bora. Vou trocar essa HVK do cara ali aqui, muito ruim. Agora tem que ir no U13 e botar tudo, né? Hummm. Na IP não dá. Ó, virou a Blood Blade, filho. Ah, porra. Vermelhona. Bonita, filho. Bora. Fechou. Bora. Eu botei já... Faltou só as duas. Faltou uma ali, eu botei a três aqui. Deixa o japonês botar pra ele ver como é que bota. É aqui, ó, japonês. Ó esses margão de estátua, filho. Vão tudo nascer. Bonito, filho. Toma. O portal tá completo. Ó, aquele Debris vai abrir aqui. Boa. Let's go, um de cada vez. Bora, eu vou. É. Fui. Bola amarela, duas, bola amarela. Debris aqui, dois mil. Dois mil. Eu abro, abro. Place. Aí, ia botar... Ah, o Orbe. Opcional disso. Ah, não. Vamos fazer. Tá faltando. Tem que voltar. Tá faltando o Orbe. Segundo, Orbe. Vamos voltar. O primeiro e o segundo. Isso deve ser na fase 1 e na fase 2. Sim, sim. Provável. Aquele Flores Lava lá, deve ter alguma nessa porra. Não cai na... Como é que volta daqui? É, tem que descer. Tem que descer e vir aqui no meio. Aonde que é? Na segunda? Apera aí. Na segunda e na primeira. Tem outro challenge aqui, mas não teria por que fazer, né? Já fez. Tem um 2 aqui. Tô indo no 2. Ah, o 2 deve ser o protetor civil. A gente não ativou ele aqui. Tem certeza que faltava um 2. Eu achei que só faltava um. Ah, eu tô sem dinheiro. Ah, tem um aqui. Ah, não. Eu já tinha visto esse Orbe. De repente ele aparece depois de estartar, só. Eu já tinha visto esse Orbe. Só não sei como chegar ali, mano. De repente. Eu não sei como chegar nele. Quando a gente veio, não tinha porra nenhuma, né? Ah, eu não fiquei olhando. Eu preciso que alguém com o dinheiro venha na 2. Ah, tem o protetor civil. É, esse é o primeiro. Não é o segundo. Então o segundo fala lá com o Gabe. Onde que é aí, Gabe? 2? É o 2, é. Eu não tenho dinheiro pra ativar o protetor. Chuto que é ele. Não sei. Eu achei parte do shield também. Deixa eu ver. A gente não montou a partida inteira. É verdade. O painel dele é aqui, ó. Não disse. Eu disse pra que eu contribuí. Deixa eu contribuir. Onde é que é? Aqui? Ai, foi, foi, foi. Alguém tinha contribuído. Ah, eu sumo um civil protector. Da hora. Será que é ele? Eu não tô vendo onde tem um Orbe aqui. Também não. Olha o Klaus aí. Ah, vou montar o shield. Falta uma parte do shield. Vou morrer. Maldita burrice de usar essa espada. Achei. Vou montar o shield. Boa. Tem mesa aqui, hein. Aqui, ó. Shieldzinho salva, tá? Montei o shield. Lost message. É, eu não entendi esse lost message até agora. Talvez eu protetorei com esse jeito. Ah, e apareceu isso antes também. Ah, e apareceu isso antes também. Ele tá falando pra caralho. O que falta é o segundo mesmo? É. 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 A gente pegou os outros tudo. A gente pegou os buracos no chão, porque a gente ficou fazendo, andando. Eu peguei naquela, no blá 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 blá. O que é blá 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 blá, velho? Aquele no GTA, quando a gente passa com o carro num lugar cheio de buracos. Ah, tá, tá. Tô ligado. Tem aqueles espacinhos no chão lá. É, pô. Espacinho no chão, pô. Ela foi longe, pô. Lá que era a 1, pô. Ah, não. Verdade. Lá é a 1, é o portal. A gente tava no... Lá aqui é a 1 mesmo, tá certo. O Jeff pegou no lugar. Aqui não é a 1. A 1 não é o... A lava lá é fora do portal, né? É uma sala aí. Tá, mas aqui é o 2. A gente sabe. Ah, é verdade. Lá não é nenhuma sala, pode passar. É. Não, eu não... Aqui eu não tô vendo nenhum indício de porra nenhuma, velho. É boomer. Ele só tava lá pra pegar o orbe, não tinha que fazer nada. Ah, ele teve que fazer um parkour, eu acho. Ah, eu tive que fazer um parkour lá. Ah, o parkour teve, tá. É, esse view protecto... Achei, só ajuda a matar mesmo. É, eu puxei mais uma aí. Só pra matar, né? Será que é, velho? Opa, soou o gongo ali. Ah, o gongo, o gongo. Tipo, Xanguilar, então. Ah. Já calou, né? Xanguilar é quando o gongo ficava sem parar. Será que tem um gongo longe pra caralho? Outro ali, ó, na esquerda. Três. Ou é só atirar, é? Atirei mais uma, não sei se você já tinha visto. Outro lá em cima, quatro. É, lá em cima. Ah, e abriu alguma coisa, ó. Ah, aqui, ó. Ah, aqui, ó. Uma estátua zona com o bagulho, o segundo orbe. Ah, boa. Era isso. Nice, era os gonguinhos. Nice. Esse era mais hardzinho. Obrigado, hein? Voltei. Bora. Show de bola, hein? Nice. Tá, calma, acho que agora, deve ser tipo uma boss fight, não é, não? É, lá na neve de novo, tem que botar os orbs lá, mas faz os pack-a-punch aí, tudo que vocês têm que fazer. É, eu vou pegar uma arminha melhor aqui. E a munição, mano, é? Eu compro uma arma nova e faça, não tem grana. Não, eu vou pegar uma pega-punch por uma nova. Eu vou comprar outra LMG, velho. Eita, pô, a Pitaya que vira Kimbo. Não, velho. Não, velho. Eu vou pegar Kimbo. Vai pegar duas LMG e a AK eu tô bem, velho. Ah, foda-se, vou pegar. É, que calor do caralho, vai tomar no cupo apurreço. Corre da caixa, ó. Toma. Epa. Já 12, filho, tá bom. Sempre bom, filho. 12zinha, 12zinha com um pack-a-punch sempre é bom. Já tem uma LMG. Dora, zumbi. Toma. Ress, tu já pensou? Ress, tô com uma ideia boa aqui pra tu, hein? Ah, é difícil, hein? Tô com uma ideia boa aqui pra tu, hein? A cada vez que alguém doar alguma coisa, roda a caixa na tua live, mané, pra abrir, tá ligado? E aí tem um prêmio, tipo, tá ligado? Olha essa. Em vez de arma, é uns prêmios. Entendi, você vai dar uns prêmios. Olha aí. Não, cara. Você vai patrocinar? É o jogo do tigrinho, animal. O cara fica pagando 10 reais e perde várias vezes e põe pouco dinheiro, caralho. Filho, eu já tive isso do passado, que é uma roleta. Já fiz por muito tempo, até alcançar. Não, só que agora... Só que agora vai ser com a caixa do zumbi, né, velho? É, agora é uma caixa, exato, porra. Caralho. Beleza, só mudou o formato. Já existiu a febre do caça-nico no Brasil, já existiu o Raspadinha, já existiu o Totobola, é, Telecena. Agora é o tigrinho, porra. É sempre assim. Partiu? Vai fazer... Vambora, vambora. Novas manhãs. Vambora. Melhor ignorar, né? Vai mais cada vez nesse aí também. É verdade. Nunca fui pra trás tão rápido na minha vida. Aí no final foi desbloqueado. Não, foi Locked. Foi Locked? Não tava Locked? Locked, não. Eu achei que tava escrito um Locked. É verdade, é Locked mesmo. Milão. Eu tô achando que a gente foi pro segundo final. É, a gente vai pro segundo final. Calma, não aperta nada. Vamos olhar a sala, ó. O simples tem em todos os lugares. E tem um bagulhinho que bloqueava o gerador. Parece um teletransporte aqui, mas não é. Ó, atrás da parede tem coisa que eu tô vendo as caveiras ali. Acendo o zumbi pra caralho. Acendo o zumbi pra caralho. Aqui tá com um cenáriozinho de boss fight. Bom, vou pagar aqui. Na verdade o Souza vai porque eu não tenho dinheiro. Eu pago, eu pago. Fui. Max Amo, deixa ele carregar. Eu fui. Pega o Max Amo. Vou pegar, pegar. Ih. Launch the second engine. A gente tá aqui. Ok. Posso launchar? Só vai, só vai. Launcher. Caralho. Vai ter que ficar aqui? Improvável. E pica. Bom, mas dá pra ficar vindo. Tem dois espaços no chão. Calma, ele tá falando. Ele tá falando. Tá, foi mal. Além de encontrar o time, o time é uma coisa assim. Build a distress beacon. Deve ter que achar item. Eita. Ih, zumbi pra caralho aqui. É, cuidado que já tá round 21. É mesmo. Esse mapa sobe o round que a gente nem vê, fi. Então ali o primeiro já acabava ali, então. Isso. Eu acho que sim. Opa, link pad, ok. Tem um botão aqui, ó. Link to pad também. Ah, só isso? Pertinho? Onde é que deu um TP agora? Aqui mesmo. Vem, vou usar. Ah, merda. Meu mouse. Ih, caralho. Not available. Eu fui... Você não vê... Ah, tá. Você demorou. Cheguei atrasado. Tá, tem dois portais, GameMor. Ali é a sarinha da semente, ó. Verdade. Tamo do outro lado. Ah, tá. Não, 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 não. Você vai pra esquerda ou vai pra direita, GameMor? Foi esquerda. Tem um Panzer aqui, eu acho. Ah, só volta pro log aqui. Beleza. O meu não. Puta merda. Eu fui com uma sala gigante, com uma... Com um botão aqui. Caralho. Pick up the second part. Peguei. Boa, garoto. Acho contrário. Boa, tô voltando tudo que eu voltei pro hub. A não ser que tenha algo no hub lá que eu não vi. Eu vim pra uma igreja toda cheia de coisas. Ih, tô dando TP junto. Ué? Tem um bagulhinho aqui, mas não tem nenhuma opção pra fazer. Tu tomou TP também? Ah, tu me trouxe. É, eu volto aí, eu volto aí, é. Ah, tem um dragão aqui pra alimentar. Ah, tem um dragão aqui pra alimentar. Um dragão da Deira de Andraha. Ah, nice. Mas ele tá comendo? Tá mob. Ah, aqui também. É, tá comendo, tá comendo. Então tem vários. Ah, então essa é a outra parte. É. Tem um botão aqui do lado do gerador descrito Nara Veilabo ainda. É, aqui do lado do dragão tem um bagulho. De repente quando alimentar ele vai dar alguma opção. Deve ter um terceiro dragão, geralmente são três. É. Ele tava como estátua? Antes de ligar. Eu não reparei, eu só vi quando ele já tava comendo. Eu acho que ele não tava como estátua não, cara. Quando eu vi ele já tava fazendo barulhão. Entendi. E aqui não, hein? Ah, virou agora. Missing parts, tá? É aqui pra botar as parts. Opa, achei um lugar doido aqui. Mas não tem nada, aparentemente. Só uma DMG. Será que o cachorro come cachorro? Cachorro? Não lembro. Não come. É, não come. O cachorro só explode também. É. Isso aqui é foda. Se ele comesse as cinzas. Bom, a outra parte deve ser aí do cachorro. Mas tem uma terceira. Aqui, ó. Dentro da cachoeira. Ah, achei. Dentro da cachoeira tinha uma parte. Boa. Boa. Eu matei o astronauta. Então tá faltando mais uma, provavelmente. Eu matei o astronauta. A nave caída aqui, ó. Na verdade não é a nave, mas é um bagulho que tava perto da nave. Esse negócio pegando fogo aqui. É, são partes da nave pelo mapa, esse pá. Ah, não. É a nave mesmo aqui, ó. Gigante. Ah. Ela caiu no deserto, então. Não achei o terceiro dragão, não, mano. Ó, mais um Maxima aqui. Mas o dragão não tá comendo. Ele come um por vez, só. Traz pra cá, Gabe, esses bichos aí tudo. Ah, é verdade. A gente já enche tudo, já. O Maxima aqui eu tô esperando um pouco. Tô com fome, tô com fome. Pega o Chocolícia. Ô, japonês, tu comeu o Chocolícia já na tua vida ou não? Claro que já, pô. Sou o maior defensor do Chocolícia. Como é que ele tá comendo um por vez? Não, que maior defensor do ele é? Todo mundo gosta de Chocolícia. É, mas eu sou o maior divulgador do Chocolícia sem ser pago. Caralho, eu tô na dieta, tô na dieta. É o único que presta. Pô, eu não consigo comer um pacote inteiro. Ah, eu também não. Eu não sei que você vai comer. É, é muito doce. Não, caralho, que delay do dragão. Ah, esse ele vai comer. Eu já falei, eu já contei aqui uma vez que se eu tomasse um copo de milkshake do Bob's, eu dormia, né? Já, aí no no, pode matar de novo. Eu não tanco, filho. Eu comer um pacote de Chocolícia eu durmo, um instantâneo. Papo reto? Sim, pô, baixa a minha pressão. É muito doce. Ah, é doce, é pra caralho mesmo. Acabou o dragão. Aí, foi, foi. Eu queria entender se o Chocolícia, ele tá na ilegalidade ou se... Não, tá na legalidade, filho. Não, não é possível. Só tem ele com essa receita. Mas os caras são brabos, é igual a coca. Ninguém sabe a receita da coca, e ela tá lá. É verdade. Como é que o Tratini ficou pra trás, né? Fechou? Achou? Achei. Lá no cantinho já era pra ter voltado pra essa receita há muito tempo. Apertadinho aqui. Nossa, eu fui aí e não vi. Será que ele não tava aí? Ele não tava aqui, chat. Senão vocês teriam gritado, pessoal cego. Não, eu vim aqui e andei aqui. Ah, ele deve ter aparecido depois. Mata o zumbi, Jeff. Ih, o Jeff ficou de xereca. Calma, 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 calma. Deixa ele sair de pé. O dragão dropou coisa? Não ia dropar nada lá. Não, não dropou nada. Eu fiquei olhando lá. Tentei apertar o bagulho. Nossa, agora vai encher, hein? Ele enche um por o V, só isso que é foda. Ah, eles não ficam... Eu vou pegar, vai. Ele é tímido. Ele é educado, né? Ele não sai enfiando tudo na boca, igual um maluco. Exato. Ele come devagarzinho e faz a digestão. Parabéns, Labo. Nossa, essa aqui é boa também. O Margo aqui comigo. Ele transportou. Não, não, ele tá aqui. Estão matando longe demais. Calma aí, ele não tá comendo, pô. Ah, é? Achei que ele ainda tava comendo. Parabéns. Aproveitando o double punch, pô. Caraca, ele tá com 30 mil pontos. Eu sou faminha, cara. Agora não tem zumbi. Ah, tô segurando aqui. Vai lancer um aqui embaixo. É uma giradinha até ele poder... É, é... Quando ele grita, é porque dá pra alimentar. Pode ir pá. E aí, agora? Boa. Deve tá acabando já. Pior que demora, viu? Deve faltar um pouco ainda. A door has opened. A door abriu. Ah, é aqui, ó. A door abriu. Eu queria saber se na hora veio. Ah, foi. Pois é. É, velho. O outro dragão tem um bagulhinho do lado dele, mas... Mesmo depois de terminar. Boa. Distress beacon slays the beacon on the platform. Forma onde é a plataforma. Deve ser aqui no meio. Ah, é aqui, ó. É aqui no... Nesses... Nesses montes de antena. Place, place, say. Nice. Precisa de energia. Acho uma maneira de ativar o primeiro gerador. Tem uns geradores aqui mesmo, ó. Ah, deve ser. Esse aqui? Aqui onde eu tô, tem um. Agora, qual que é o primeiro? Nossa, quase morri. Vou tentar usar a Ragnarok aqui. Ah, tá. Ali tem outro. Passar, mano, é. Nada. Não ativa. É que eu não sei qual que é o primeiro, né? Tá com aquela alavanca agora que eu ativa. Deixa eu ver. Ah, todos os jogadores precisam estar perto. E aqui, aqui é onde eu tô. Ah, é essa porra dessa alavanca aí. Sabia, mano. Ela ativa depois do terceiro dragão, só. Bora. Ué, tamo preso. Foi. É, lockdown. Ah, tem que alimentar. Ah. Ou não, só sobreviver mesmo. É, acho que é só sobreviver. Ah, mas esse timer sempre tava ali embaixo? Não. Quer dizer... Não. Não, agora é um minuto. Não, acho que não, não. Mas não passou um minuto já, não passou? Será? Não. Acho que um minuto é desde que a gente terminou o terceiro dragão, se pá. É, pode ser. Acho que não. É, desde que começou essa missão. Quando eu botei os itens lá, eu acho. Ah, sim. Aí o terceiro é lá no outro dragão, se eu não me engano. Na hora available, deve ser o outro primeiro. É verdade. Lugares em escondidinho, mano. Então. Também na hora available. Ué. São quatro? Vamos... A gente ficou perto mesmo assim e continua, né? Ah, ele já dizia a mensagem antes da gente chegar. É, é verdade. Ele fala, ó, o player. Só tem três fios. E o astronauta aqui. Eu. E aí, astronauta? Viu ver? É, aqui tá na hora available ainda. Aqui em cima, sei lá. É, não pode ser quatro, será? Não, só tem três fios. Talvez é um por round, gente. Talvez é um por round. Não, é. É, agora acabou de virar. E agora, então, é. É, deixa eu ver aqui. É, não. Será que não tem que dar ADG? Porque, se bem que eu não tinha dado ADG nele ainda. Quando o Gabe achou. Mas alguém que tem ADG aí, tenta dar ADG. Ah, eu ainda tenho. Calma aí. Deixa eu bater aqui. Ver se liberou o botão aqui. Não. Não, eu vou lá no outro. Calma aí. Se der a tempo. Na hora available também. Não? Caralho. É, vamos tentar virar esse round e ver se vai, mas... Já virou. Já virou, já. É, já virou, né? Não tem a granada. Será que bugou essa porra? Aqui não tem algo. Obrigado, não dá na água. Max Amorim. É, velho. É, velho. Nada, só se tiver que dar Deadwire perto, mas o botão de... Só se tem que bater no botão de repente. É, eu tentei aqui, mas não deu. Dá aqui, ó, Gabe, mora. ADG no botão aqui. Meu divino. Não. Vê o outro lá. Ah, não, me pegou. Não. Nossa, o cara vai parar lá no... Flores Lava. Nem sei qual que foi. Ficar no chão, não sei. Cadê? É, como é que vai pra base? É, daqui eu não vi também, não. Ai, meu Deus. Foi. É aqui pra trás, tem um TP, mas eu não sei se volta pra base, não. Eu tô usando um TP aqui, velho. Esse TP aqui é o quê, mesmo? Esse TP aí em cima é onde eu peguei a primeira peça. Mas como eu consigo ir pra base uma vez sem querer, japonês? Tu já conseguiu ir, não? Não, eu não fui pra base. Você vê a base por fora, mas você não consegue entrar lá, não. Ah, tá. Caralho, eu tô... Você veio pra uma, tipo, uma igreja? Não, consegue sim, tu vai pra... Tu usa aquele portal que eu peguei, o da esquerda, aí tu volta pro... Ah, tá, então é isso. Tem que ir pro portal da esquerda, não da direita. Aqui não passa. Ah, não sei o que aconteceu, hein. Caralho. Não, o Luvinho eu já tinha perdido. Ah, me roubou com o Crevive, pode crer. Gente, tem alguma coisa que a gente não tá sacando. É, velho. Os rounds tão passando e a minha munição acabando. Ou bugou. Eu vou pegar aquele TP da esquerda, vai. Eu queria entender o que que liberou aquela hora, o Cainel. Aqui é o iniciozão, tem... Tem porra nenhuma pra acertar, nem nada. Aqui na instrução ele fala, encontre uma maneira, tipo... Fala só, vai lá e aperta F, ou sei lá. Mano, no iniciozinho da onde a gente veio, tem um bagulho pra acertar ali. Igual a gente acertou as Orbs, as Caveira, mas não... Não pede opção nenhuma, tá ligado? Só tem um bagulho ali. O Deadwire não é. Eu vou tentar pegar o TP da esquerda, ó. Tem que lembrar já que essa porra agora. Lembrei. Nada ainda, né? Nada. Calma, sai daí. Eu que vou, mano. Entrou desde aquela hora esperando. Dá pra ir os dois, dá pra ir os dois. Ah, tá. Só demora um pouco, tem um delayzinho. Aí, linkei. Bora, Jeff. Vamos. Tem que dar uma andada por aqui também, Gabe. Às vezes tem uma alavanca escondida. Vai lá, vai lá, vai lá. É, só pra voltar, né? Estranho, brother. A não ser que seja o bagulho no gerador também. Ah, eu tentei já, ó. DG no gerador, tentei Deadwire no gerador. Deadwire no botão. Eu vou ver se ele precisa ter... Ah, ué? Já voltei! Caralho, ele volta, gente, mano. É. Eu ia ver se... Talvez naquela sala lá... Computadores, tinha alguma coisa. Caralho, eu acho que é aqui mesmo, mano. Qual que é o botão? Ah, é o três. Não, é o dois. Não. Tô achando que bugou essa porra, velho. É, tá parecendo que não faz nenhum sentido, velho. É um bug visual da mensagem. Não, mas a gente tentou dar F já. É, a gente apertou F. Não, mas tem que tá todo mundo junto. Vem, 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 rápido. É, só se é isso. Tô apertando aqui rapidão. Vai, vai. Não, né? Não, não, não. Vamos lá pro outro. Vamos no outro, vamos no outro. É, bora. Vem, caverna. Vem, caverna. A gente faz o mesmo. Vamos ver se está aqui, ó. Mas eu acho que aí a gente tentou. É, acho que a gente chegou a tentar aqui sim. Não deu um chungo, não. Não? Ah, não. Foi sim, foi sim. Ah, deu bom, deu bom. Caralho, guarda. Ah, então tá bugado mesmo. Meu Deus. É, é um bug visual que filha da puta, mano. É que o Danilo tinha dado como dica, mas eu achei que não estava bugado só. Vou na Brox, monstro. Caralho, o Souza é muito com mim. Olha lá, o cara fica lá na frente pegando o kill, mano. É que ele falou que ele só quer kill mesmo. Olha o Mago aqui, mano. Estou protegendo meus amigos aqui. Os caras reclamam, velho. Já estou aqui. Vai, aperta, aperta, aperta. Estou apertando, estou apertando. Vou morrer. Vou morrer. Ai, meu Deus. Não pode, né? Não pode, mano. Não pode, mano. Ah, mata o Mago primeiro, não tem pressa. Vai ficar sem bala já, já. Ai, caralho. Estou matando ele aqui. Morreu. Acabou umzinho. Boa, velho. Bora. Foi? É, foi. Caralho, que loucura. Calma, Souza, calma. Você tem que eu dar uns 10 segundos já sem matar a Zumbi, mas calma, calma. Vai spawnar, vai spawnar. Cadê a Zumbi, velho? Cadê? Tá aqui. Ah, não vou mais matar ninguém. Os cara estão me gastando. Eu vou ficar quietinho aqui, velho. Caralho, o barulho do Shield é compartilhado. É mesmo, mal estranho. Eu sempre olho para trás, velho. Também, também. Global. Aí, foi. Foi. Nice. Não deu nenhuma mensagem, né? Não, é aqui no meio agora. Aqui, abriu a porta. Abriu a porta aqui. Ai. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. O beacon é aqui fora. Tá falando, ele tá falando. Acho que vai com a gente proteger, que ele morra. Não tem munição. Não deu pra ver nada ainda. Eu não entendi nada do que ele falou. Não deu pra ver nada. Tá muito alto o jogo também. Não tem mensagem aqui. Cara, o beacon é esse negócio aqui, ó. Que a gente montou. Eu achei que só dava pra ouvir ali dentro. Mas não aconteceu nada. Mas deve acontecer já já, ó. Ó o barulho. Ele falou alguma coisa de extração, cara. Eu tô sem munição. Maxiamo aqui. Vou pegar ele. Seis fog infinito e bugou. Porra. Nice, Maxiamo. O botão aí não liberou nada? Alguma coisa de extração, mano. Deixa eu ver se liberou o portal ali atrás. Ah, acho que liberou o portal. Ah, não. Não liberou não. Tá fechado ainda. Vou voltar. É, aqui no cantinho também tem nada. Alguma coisa mudou aí. Tem que dar uma procurada. Aqui em cima não tem... É, botão pra apertar, não. Deu até a musiquinha. Ah. Ih. Falou no HQ, vê o que que tá rolando. O Adorno falou que agora é só sobreviver. Ele falou que é só sobreviver? Ah, é. Talvez deve ser tipo, aguarde pela extração, tá ligado? É, agora deu um barulhinho diferente. Ah, foi Max. Cinco minutos. Ah, tá. Cinco min? Pô, mas por que que esse canalha não botou esse porra desse tempo ali que não serve pra porra nenhuma? Pra esse bagulho de cinco minutos. É, aquele tempo ali é brincadeira, cara. Onze minutos do que? De porra nenhuma. Vai ver, bugou. Já vi, era pra aparecer agora e apareceu antes. É, é. Pode ser. Ah, mas tinha que ser agressivo também, não... É um negócio assim, pequenininho, né? Pô, mas então não vai ter uma boss fight? Queria uma boss fight. Ah, a gente vai ter boss fight no do queijo. Não tinha lido na detestão dele, boss fight. Na detestão? Descrição. Bom, se o mapa for só isso, é um bom mapa ainda assim, né? Ele bem guiado, mas assim, diferente. Bem guiado, né? Interessante. É, bem. Uma premissa legal. Achei um lugar aqui muito estranho. Não sei se vocês já vieram aqui, mano. Uma mão de gelo, parece. Aí era onde tava uma das parques, das partes. Ah, tá. Quando encheu os cachorros. Ah, pode pá. Clou de nem alento, quase. O cara só quer boss fight, não. Não é que eu só quero boss fight, mas a boss fight é pra cereja do topo do bolo. É. Vocês gostam de cereja, né? Não. Não gosto? Não muito. Não. Não. Nossa. Mano, cereja e morango pra mim no bolo é dar o toque. É engraçado que esse bagulho de cereja no topo do bolo é uma merda, né? Porque, tipo assim, o bolo é foda pra caralho. É muito bolo. O bolo é pica, tá ligado? O bagulho devia ser, tipo assim, é o recheio do bolo. Né? Que dá aquela... Caralho, o recheio do bolo. Não, filho. A cereja no topo do bolo é outro sentido. É que você entende errado o sentido da frase. Sim, mas eu... Não é que a cereja é a melhor parte. Ela é só o charme final. É o final. É, tipo o boss fight. Não é, tipo, a cereja do topo do bolo é a melhor parte. É pra coroar algo que já tá muito bom. É, exato. Essa é o sentido da frase. É assim, pô. É, sempre... Você que sempre interpreta é errado. O cara se recusa. Mas é ruim. Mas é esse sentido. É ruim. Porque a cereja do topo do bolo, só uma pessoa vai comer a cereja, pô. O resto da galera só vai comer o bolo, sem a cereja. Não é, cara. Depende. Se cada um der umas painhas na cereja, todo mundo experimenta. Cala a boca. Nessa metáfora, cada um tem seu bolo, Jeff. Não, não, não. Que isso. É algo que todo mundo coma, o recheio. Não deu cinco minutos ainda, mano. Acho que foi uns três, talvez. Só colocar mais cerejas. Exato. É, não é só uma cereja, geralmente. São várias. É, dá pra ser. Mas geralmente é uma cereja por pedaço. Quer dizer, na verdade, geralmente alguns pedaços vão sem cereja. Vai ser ali por 16, né? Suponho que ele vai visar. É. Tomara que seja isso mesmo, porque a gente tá aqui à toa. É, tamo aqui só matando e foda-se. Você chegou a voltar lá pro mapa. Ó, tô vendo o barulho. Não. Ó, chegou a nave aqui. Ó, tá descendo aí a nave, ó. Ó. Ó, porra. Você vai entrar? Bora, 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 bora. Eu acho que é distração, né? Aí vem. É tipo uma distraçãozinha mesmo. É, gente. É, gente. Ó, Deus. Ó, acabou o mapa e o cara tá matando. Calma, Souza. Calma, Souza. Cara, é automático, velho. O cara não para de atirar, bagulho. É automático, cara. É bom mapa, bom mapa. Muito bom, muito bom. Gostei, gostei. Eu não gostei da down do portal, velho. Tromatizei. É, acontece. Tchau, 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 tchau Obrigado.